Olá, caros professores, companheiros. Nesta terça-feira, teremos duas palestras bem interessantes. A primeira, de um professor que você já conhece desde sempre, que é o professor Paulo César Pinto Carvalho, que está aqui no Papem desde a sua origem, como eu. Ele resolveu resgatar assuntos do dia a dia da sala de aula do ensino médio e ele vai falar sobre funções exponenciais. Nós já tratamos disso há muitos anos, mas vamos revisitar e com uma aula diferente e muito instrutiva, grande parte dela pode ser encaminhada diretamente para os alunos. E vamos ter também o professor José Pastore, de São Paulo, com um assunto que também interessa a alunos e professores, que é o da construção de gráficos, operações com os gráficos. como é que eles se movimentam, como é que eu construo gráficos através de operações. Então, é uma aula que não só aumenta a cultura do professor com uma abordagem moderna, como também grande parte dessa aula pode ser aplicada diretamente em sala de aula. lembrem-se de enviar as perguntas que você quiser sobre matemática, história da matemática, currículo de matemática, olimpíada de matemática, ou seja o que for, para que nós possamos ter uma quantidade boa de perguntas na sexta-feira para a sessão final. Aproveitem, portanto, o dia e até amanhã. Aproveitem, portanto, o dia e até amanhã. Aproveitem, portanto, o dia e até amanhã. Aproveitem, portanto, o dia e até amanhã.